Olá pessoas! Eu aqui com ele, com uma camisa ok, azul, linda e cheia de borboletas no braço. Pois não! Cleber, gostaria que você contasse para o pessoal do nosso site, qual que foi o start, o ponto inicial que deu forma para a história de aquatos? Como que surgiu a ideia? A ideia surgiu de uma série de telefonemas que eu recebia na minha casa de gente tentando vender cartão de crédito, TV para assinatura, internet, sabe as ligações assim tipo 8 e 14 em uma terça-feira da noite? Então, essas relações de mercado tentando entrar e tentando te fazer com que você faça alguma coisa que você não quer, isso foi, acho que a fagulha lá bem no início. Vou propor uma metáfora aqui, porque eu acredito que o filme seja isso também. Se o Brasil fosse aquário, se fosse um grande edifício, quem na sua opinião seriam os cupins que comprometem a estrutura do país? O Brasil é aquários, e eu acho que é muito claro quem coloca os cupins dentro do prédio onde uma pessoa vive e tem o direito de estar ali. Então, essa contaminação do prédio, do edifício aquários, que é colocado por um tipo de sociedade que não admite que o Brasil viva em democracia, que as pessoas tenham seus direitos e que lutem por eles. Eu recebi esse envelope lá embaixo, eu tive que assinar. O que é que diz? Notificação. Vocês acham que esse business que foi gerado em torno do protesto que vocês fizeram é positivo ou não? O que vocês acham disso? Eu acho que positivo exatamente não é. Eu acho, na verdade, que ele é reflexo do que a gente está vivendo, que a gente tem falado muito sobre isso. E, de certa maneira, o filme fala sobre isso em alguma camada, que é uma ideia um pouco deformada do sentido de democracia. É muito louco porque é exatamente esse ponto. As pessoas não viram o filme e tomam partido e têm uma ideia criada do que é o filme. Como assim? O filme tem a sua história. Parece com o que a gente está vivendo? Parece, mas é um filme independente disso. O filme não é o ato de Kanye. Estávamos ali e nos sentimos responsáveis, tínhamos que fazer, mas existe o filme também. As pessoas, muitos viram só o ato e acham que aquilo é o filme. Tem mais de duas horas e vinte ainda. Sim, e a minha pergunta para você é com relação a uma pergunta bem recorrente, que é com relação à censura do filme, que ganhou 18 anos. E se você acha que isso é uma espécie de retaliação de alguma das partes que ficaram incomodadas com as críticas que você faz? Eu acho que a própria mídia, imprensa e redes sociais já se encarregaram de deixar, de levantar e deixar muito claro, ou muito clara, a ideia de que há uma retaliação. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Você está preparada para representar o Brasil no Oscar como uma indicação de melhor atriz? Porque eu acho que a sua atuação foi digna de indicação. Não, eu sei. Eu sempre estou preparada para representar o Brasil no Oscar. Sempre. Eu acho que temos o Brasil, nós todos de cinema. Todos nós devemos sempre estar preparados para isso, porque temos os mesmos direitos que todos. O que te deixou mais nervoso? Se foi estrear no cinema ou se foi contracionar com Sônia Braga? Olha, não sei o que dizer, mas qualquer um desses nervosismos teria sido antes de começar o processo. Porque depois que a gente se encontrou pela primeira vez com Cleber e Sônia, no primeiro ensaio, foi muito tranquilo. Porque parece que é meio que um caminho comum, né? O diretor fazer sucesso internacionalmente, como está acontecendo com a Qualys, e o Sorredor também, e começar a fazer filmes hollywoodianos e para o mundo afora. Você já foi sondado nesse sentido? Pretende fazer carreira internacional ou não? Você gosta mesmo de fazer crítica nacional? Porque é uma prestação de serviço que você faz, né? Eu não descarto a possibilidade de fazer um filme fora do Brasil. Eu gosto da ideia. É uma experiência. Eu gostaria de talvez tentar ir pra fora e fazer um filme fora, e ainda assim você dizer esse filme é em francês, mas esse filme é de Cleber. Dá pra reconhecer. Lembrando que o filme Aquarius, por que me fugiu o nome, vai vendo. Porque o filme Aquarius estreia de 1º de setembro, e vale muito a pena conferir. A gente não está falando porque é encerramento e tem que falar coisas boas, geralmente a gente só fala. Mas dessa vez fica a dica, porque é imperdível. Está encerrando vários filmes nacionais. Eu vi todos. Esse é o melhor. Confira. Gostei. Hoje Trago em meu corpo as marcas Do meu tempo Meu desespero A vida num momento A força foi a flor O fim Hoje Hoje Tchau 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 Tchau